Você sofre com insônia, ansiedade, nervosismo ou estresse? No vídeo de hoje vou te ensinar uma receita que faz dormir igual urso, relaxando e acalmando. Bem-vindo mais uma vez ao Receitas e Dicas de Saúde. Hoje vamos falar do chá de maracujá. Então fica comigo até o final que preparei uma receita de chá de folhas de maracujá fantástica, que vai fazer você dormir igual urso. Um ótimo remédio caseiro para acalmar e dormir melhor é o chá de maracujá, pois ele possui propriedades calmantes que ajudam o sistema nervoso a relaxar. Além disso, o maracujá tem propriedades sedativas, que auxiliam no combate à ansiedade, irritabilidade, no tratamento de problemas de sono, nervosismo, agitação, pressão alta ou inquietação. Ele pode ser usado na formulação de remédios caseiros, chás e pode ser usado às folhas, às flores ou o fruto do maracujá. Também pode ser usado para emagrecer, no combate ao envelhecimento, pois está repleto de antioxidantes como vitamina A, vitamina C e apresenta propriedades diuréticas. Confira comigo alguns dos benefícios do chá de maracujá. 1. Combate a ansiedade e depressão. Ajuda a reduzir a ansiedade e agitação, ajudando a acalmar, já que é composto por substâncias que atuam diretamente no sistema nervoso, promovendo relaxamento. 2. Combate a insônia. Tem um efeito no organismo que induz a sonolência e tem propriedades relaxantes e calmantes, que ajudam a adormecer. 3. Nervosismo, agitação, inquietação e hiperatividade em crianças. Tem uma ação sedativa e calmante, que ajuda a relaxar e acalmar. 4. Mal de Parkinson. Ajuda a reduzir os tremores associados à doença, pois possui propriedades que acalmam o organismo. 5. Dores menstruais. Ajuda a aliviar a dor e diminuir as contrações no útero. 6. Dor de cabeça causada por rigidez muscular, tensão nervosa e dores musculares. Ajuda a aliviar a dor e a relaxar o corpo e os músculos. 7. Pressão alta, causada pelo estresse. Ajuda a baixar a pressão sanguínea. Alguns estudos indicaram que a casca do maracujá diminui os picos de insulina, promovendo a prevenção e o controle da diabetes. Além disso, ajuda a regular os níveis de glicose e colesterol no sangue, além de favorecer o bom funcionamento do intestino, já que é rica em fibras. A maior quantidade de propriedades calmantes encontra-se na folha da passiflora. No entanto, o seu consumo puro não é recomendado, devido ao seu potencial tóxico, sendo recomendado que seja utilizado para fazer chás ou infusões. 7. Receita de chá de maracujá para dormir igual urso O chá deve ser preparado com as folhas do pé de maracujá, pois é nas folhas que pode-se encontrar maiores concentrações de passiflora, que é a substância responsável pelo efeito calmante e sedativo do maracujá. Para fazer o chá, basta colocar uma colher de sopa das folhas do maracujá picadas em uma xícara de água fervente e deixar repousar por 5 minutos. Tomar a seguir quando estiver morno, de preferência sem adoçar. Pode ser usadas folhas secas ou frescas. Além deste remédio caseiro para dormir melhor, é importante evitar comer alimentos com propriedades estimulantes no sistema nervoso, como café, chocolate e chá preto, e procurar fazer refeições leves ao jantar. Para o tratamento da insônia, este chá deve ser bebido uma vez por dia, à noite, e para aliviar as dores de cabeça e menstruais, deve ser bebido 3 vezes por dia. Para o tratamento da hiperatividade em crianças, as doses devem ser reduzidas e indicadas pelo pediatra. Efeitos colaterais e contraindicações Devido à sua ação no sistema nervoso e propriedades calmantes, o efeito colateral mais comum do maracujá é a sonolência, principalmente se for ingerido em excesso. Como o maracujá pode baixar a pressão arterial, o consumo desse fruto é contraindicado para pessoas com pressão baixa, a não ser que seja liberado pelo médico, sendo consumido conforme suas orientações. No entanto, quando a insônia permanece por mais de 3 semanas, mesmo adotando todos esses hábitos, é recomendada uma consulta com um médico especialista em distúrbio do sono, porque pode ser necessário investigar o que está causando insônia, e se sofre com a apneia do sono, que é o distúrbio onde a pessoa acorda muitas vezes durante a noite para conseguir respirar melhor. Agora me diga uma coisa, você já conhecia os benefícios do chá das folhas de maracujá para a saúde? Vai fazer esse chá? Comente aqui embaixo, já deixe seu like e aproveite para compartilhar esse vídeo. Vamos espalhar essas informações. Se chegou até aqui, deixe o emoji de folha nos comentários, assim vou saber que está gostando das nossas dicas e que assistiu o vídeo até o final. Te espero no próximo vídeo, um forte abraço e fui! Tchau, 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 tchau!